E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Lembra daquele vídeo que eu fiz pedindo pra vocês escolherem quais seriam os livros que eu ia ler na Mega Maratona Literária? Então, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o resultado oficial dessa enquete que eu fiz e contar pra vocês quais serão os livros que eu vou ter que ler. Não vai ter jeito, vou ter que ler sim e sim. Bom, tivemos um empate aí, seis livros foram escolhidos, era pra ser apenas cinco. Mas como houve esse empate, eu resolvi ler todos esses. Então, em algum desses meses aí, eu vou ter que ler mais de um livro escolhido pra Mega Maratona Literária. Bom, tá na tela aí todos os livros que foram escolhidos, meu Romeu, romancezinho. Parece ser bem clichê, mas eu tô muito afim de ler ele também. Vamos ver. Tartaruga tá lá embaixo do John Green, yes! Tô muito afim de ler esse livro e tava com uma hype imensa. Trata sobre toque, eu nunca li nenhum livro falando sobre toque, então uma boa pedida. Eu Sou o Número 4, também tem cara de ser uma distopia, mas é um livro que faz parte de uma série e me parece que tem muitos livros. Vamos ler o primeiro, se a gente gostar, a gente vai continuar e ver o que dá. Talvez quando eu esteja numa ressaca literária, seja uma leitura perfeita pra poder desencalhar, porque isso é meu na chupeta. Clube da Luta tem filme lançado desse livro. Tô com um pouquinho de receio pra ler, talvez seja por isso que ele esteja encalhado na minha estante. Mas como foi escolhido, eu não tenho pra onde correr, vou ter que ler de qualquer jeito, né? Paixão Sem Limites também é um clichêzinho, romancezinho, mas eu tava afim de ler. Ele é bem fininho, então vou ler ele muito rápido. Não acho que é um manso, né? Por último, o livro escolhido foi Jogos Vorazes. É uma vergonha até falar aqui que eu não li Jogos Vorazes, mas eu vi o estilo. Então por isso que eu adiei tanta leitura, porque eu já sabia da história e tudo mais. A ordem pra eu ler esse livro também foi estabelecida por meio de sorteio. Eu vou deixar aqui na tela como é que foi feito. Eu entrei naquele site sorteador.com, se eu não me engano é esse. E eu enumerei de acordo com o formulário que tava lá, o que tava na ordem. Como se fosse de 1 a 6 cada livro. E eu sorteei, você vai ver aí na tela agora. Peguei esse site aqui então pra sortear, né? E aí eu enumerei de 1 a 6. Primeiro número sorteado foi o 1. Segundo número foi o 3. Próximo número foi o 6. 5, 2, 4. Então é isso, gente. Essa será a minha ordem de leitura. Tomara que dê tudo certo. Muito obrigada a você que votou e participou da minha TBR. Eu tô muito feliz de ter participado dessa mega maratona literária. Muito feliz de ter criado essa enquete, porque dá uma interação muito legal entre os inscritos. É legal também saber o tipo de leitura favorita de cada um de vocês, né? Espero muito que você tenha gostado de participar dessa enquete. Se você não participou... Olha, perdeu, hein? Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você tá gostando. Então não esquece de clicar em gostei. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. E compartilha o vídeo com seus amigos que ajuda muito a divulgar o canal. Lembrando que pra todos esses livros tem um link aqui embaixo da Amazon que você compra e ajuda o canal com uma pequena comissão. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.